Bem, deixa eu falar uma coisa séria aqui, depois dessa palhaçada. Olha, eu vou mandar o Maquita embora, eu não aguento mais o Maquita. É um produto que eu gosto de falar porque a pessoa que compra uma máquina dessa, ganha dinheiro. E ganha dinheiro o ano todo. E não é só vendendo camiseta, não. Dá pra fazer um monte de coisa, não é pra fazer? É isso mesmo. Vem mais certinho, vem cá. Patrão, além dessa camiseta, dá pra fazer azulejos, chinelos, capinhas para celular, e muitas outras coisas que fazem você ganhar muito dinheiro, patrão. E esse é um mercado que não tem crise, né? Não tem crise. Você tá comprando camiseta, chinelo, não é pra comprar. Você trabalha na sua casa, você vende e ainda torna-se um empresário de sucesso. Vira patrão, né, patrão? Vira patrão. Aí eu dou valor. O que mais? Tem alguma coisa que eu vou falar mais? Não, agora pode terminar. Muito bem. Mas você tem que correr porque esse ano tá passando e as oportunidades também. Fica aí. Pega o telefone aí e liga pra gente. 3188, 7 mil, ou acesse compactaprint.com.br. Você adquire a sua máquina em 12 vezes sem entrada, sem juros e grátis. Já vem um kit especial de produto pra você já sair faturando. Quer dizer, antes de você pagar a primeira prestação, você já vai tá faturando. Não, beleza? Vamos lá. Eu ali hoje também, então, já tem o telefone da Compacta Print. Hoje tem um ataque de urso aqui. Não tem? Não, não, não. Não, o ataque de urso, você é louca. É verdade.